O Portão Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se pontificou Acho que só eu mesmo sei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado E duvidei Eu voltei E eu falei Onde andei Sem saber depois de tanto tempo Se havia alguém Me abraçaram Me abraçaram como antigamente Eu voltei Tanto quis dizer Eu voltei Eu voltei Eu voltei Valeu Tchau 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 Tchau